Na BR-381, saída do Vale do Aço para Belo Horizonte, a Polícia Rodoviária Federal já registra um movimento acima do normal se comparado com os dias anteriores. Além de andar com a documentação e o veículo conforme determina a legislação, outra orientação dos policiais é não ter pressa. Apesar do aumento de veículos nas estradas durante o feriado prolongado, o trânsito na BR-381, que dá acesso à capital mineira, foi tranquilo na manhã desta sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização no trecho entre Ipatinga e João Molevade. Até domingo, haverá restrição de veículos de carga excedente. Como tem menos caminhões, a gente consegue, os automóveis conseguem desenvolver um pouco mais. A partir do meio-dia vai ser liberado o trânsito de veículos com dimensões excedentes. Então a tendência é que muitos desses veículos venham para a rodovia e pode ser que o trânsito também, que esse tempo demore um pouco mais também. A fiscalização faz parte da Operação Semana Santa, que vai até domingo. Excesso de velocidade, ultrapassagem proibida, uso de celular ao volante, por exemplo, não passarão despercebidos pelos policiais. Eles também estão atentos à documentação, condições dos pneus e embriaguez ao volante. Hoje pela manhã, o fluxo de veículos aqui na BR-381 foi tranquilo. Os motoristas precisaram ter bastante atenção com trechos parcialmente interditados, como este daqui em Antônio Dias. A nossa rodovia tem alguns trechos bastante delicados, que precisam da intervenção e realmente a gente percebe que alguns locais, sobretudo entre Antônio Dias e Nova Era, alguns pontos que são mais críticos. Então é preciso redobrar a atenção, controlar a velocidade e planejar bem a viagem. Quem trafega pela BR-381 já sabe das condições da rodovia e o jeito é segurar a ansiedade e não ter pressa para chegar ao destino. Tudo em paz, tudo controlado, tudo regularizado. O importante é fazer uma viagem tranquila, né? Com certeza, e voltar em paz, né? E como que está a estrada, a viagem? A estrada está boa, o trânsito está bom, não peguei engarrafamento até agora. A estrada está boa, o trânsito está bom, não peguei engarrafamento até agora.